Salve e salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapa Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Tesouro, né mano? Baú do naufrágio aí pra vocês, beleza? Tô gravando esse vídeo, galerinha, hoje dia, hoje segunda-feira, dia 7 de agosto, tá? Então as localizações são válidas somente para hoje, beleza? Já deixa aquele likezão pra fortalecer, assiste o vídeo todo pra tá dando aquela força no canal e bora que bora! Galerinha, já tô aqui na primeira localização, tá? Do mapa. Ela tá aqui atrás desse lugar aqui da Butthouse, ó, The Butthouse, é a casa do Butth, né? Aqui no Mar Álamo, só você vir aqui atrás, tá? Ele vai tá aqui atrás, escondido, ó, você tem que vir aqui, pula aqui, tá aqui atrás, tá beleza? Aqui você vai tá encontrando aqui o primeiro traficante, que é esse carinha que tá aqui, beleza? Perto aqui do Mar Álamo. Vou tá abrindo aqui no mapa certinho pra mostrar aqui as localizações pra vocês, tá? Você pode ver aqui onde ele tá, localizado o primeiro traficante da data de hoje, tá? Então ele tá localizado bem aqui. Essa é a primeira localização. Ponto de referência, aqui tem essa loja de armas, que é a mongex número 1. E também tem aqui a estúdio de tatuagem número 2 e também a loja número 1, tá? Que você vai tá encontrando ele aqui atrás. Chegando aqui nessa região, já vai tá spawnando ele. E já vamos aí pra segunda localização do evento dos traficantes pra data de hoje. Simbora! E o segundo traficante, galerinha, vai tá aqui no lago de Vinewood, tá? Você vai ter que entrar aqui nesse local, tá? Ele vai tá ali atrás, atrás aqui desse delegacia, eu acho que é tipo uma delegacia que tem aqui, não sei ver o que que é isso. Aqui, ó, atrás desse negócio aqui que ele vai tá. Vou tá mostrando pra vocês, ó. Aqui está ele, esse aqui é o segundo traficante. Vou tá mostrando aqui no mapa a localização certinha dele. Aqui, tá? Ele vai tá localizado bem aqui, ó, tá? Aqui, ó, nesse local aqui em Vinewood Hills. Beleza? Tanto faz você vir aqui por baixo, como você vir aqui por cima, tá? Ponto de referência, galera, pra esse traficante aqui, você pode tá usando aqui a missão número 14, tá? Ou também pode tá usando também esse serviço aqui, que é o serviço de captura número 18. Você vai tá chegando aqui nessa região, você vai tá aí spawnando ele no seu mapa e você vai conseguir localizar ele atrás aqui desse lugar aqui, tá? Ranger Station, que é o nome que tá escrito ali, é o Beaver Bus Ranger Station. Esse aqui é o segundo traficante. Já bora aí pro terceiro traficante pra data de hoje. Simbora! Já o terceiro traficante, galera, vai tá aqui próximo a essa pista de atletismo que tem aqui, ó. Tá? Só pra você chegar aqui nessa pista de atletismo aqui em Richmond. Ele vai tá aqui embaixo, você vai ter que descer aqui. Tá? Chegando aqui, você vai tá encontrando ele parado aqui, que é esse mano aqui muito louco que tá aqui, ó. Esse aqui é o terceiro traficante, beleza? Abrindo aqui no mapa pra mostrar a localização certinha. Aí ele vai tá aqui próximo a pista de tênis, né? Ponto de referência é a pista de tênis. E também esses outros eventos que tem aqui, mas a pista de tênis é mais fácil pra você tá localizando ele aqui nesse local, beleza? Galerinha, vai desculpando um pouco a voz dele, tô meio resfriado, mano. Fiquei resfriado esse final de semana aí. E aí, ontem eu tava melhor, mas hoje já piorou de novo, mano. Por isso que a voz tá meio falhando assim, tá? E aí agora vamos pra localização da Ganvan na data de hoje. E a Ganvan de hoje, galera, tá localizada aqui embaixo. E próximo aqui é o Beer. Tá você vindo aqui, ó. Próximo aqui é a loja de máscara. Você vai ter que entrar nessa rua aqui, ó. Entrando nessa rua, tanto faz vindo de lá como vindo de cá. Vai tá essa vindo de lá ou vindo de cá, que legal. Vai tá aqui localizada a Ganvan, próxima à loja de máscara, beleza? Abrindo aqui no mapa, galera, a localização certinha dela. Se você vir aqui pela loja de máscara, você vai encontrar ela bem aqui. Chegando na loja de máscara, mano, ela já vai tá aparecendo aqui no seu mapa, beleza? E se você vier aqui também, também temos aqui a barbearia número 3, que é onde você vai tá encontrando ela, beleza? As armas que estão hoje ainda, até quinta-feira, são Machado de Guerra, Destruidora de Lares, Carabina de Serviço, Pistola Calibro .50, Submetralhadora de Combate, Submetralhadora e a Minigun, mano. Então se você quer pegar muito aí a Minigun, olha aí a chance aí de você pegar ela aqui com desconto bem bacana, beleza? E agora, mano, a localização do baú de naufrágio pra data de hoje também. Lembrando que o baú de naufrágio são 7 baús pra você tá desbloqueando o traje da fronteira. Bora lá pra localização dele. Já a localização, galera, do baú do naufrágio vai tá aqui em Paleto. Você vai vir por aqui, ó, que é a rodovia de Paleto. Você vai descer aqui. Você vai vir mais ou menos aqui, ó, nesse local aqui do mapa. Você vem aqui, ó. Descendo aqui, você já vai tá chegando bem aqui nesse local. E ali você já vai tá vendo ali o barco ali, ó. Ó o barco aqui. Tá de noite, mas dá pra você visualizar aí legal. Pra localização certinha aqui no mapa. Como eu disse, tá aqui em Paleto. Você pode pegar pontos de referência. Essa loja de autos aqui, né? A Los Santos Custom aqui de Paleto. E você vai tá encontrando ela bem aqui. Nessa entradinha aqui. Você vai tá encontrando aí o baú. Lembrando que cada baú é 25 mil dólares que você ganha, beleza? Ó lá, 25 mil. E você desbloqueia o traje da fronteira se for o sétimo baú que você pegar aí, beleza? E você desbloqueia o traje da fronteira.